Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de câncer, eu vou fazer a vossa mensagem extra referente ao mês de setembro, de 1 a 15 de setembro, lembrem-se que a espiritualidade tem o seu próprio tempo, o tempo é só para a nossa própria orientação. Eu vou tirar esta mensagem, uma vez que as mensagens do mês de setembro foram mensagens para todos os signos um pouco desafiantes de situações que surgirão na vossa vida, eu vou fazer esta mensagem para que possam saber mais ou menos qual o tipo de problema que pode surgir e qual a área da vossa vida que pode estar mais a ser afetada nesta situação. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. Eu também posso estar a falar um bocadinho mais baixo e mais devagar porque eu estou a fazer as mensagens muito cedo, uma vez que eu comecei a trabalhar e o horário é muito diferente, eu então estou a fazer as mensagens entre as 6 e as 7 da manhã e há pessoas que ainda podem estar a dormir e então eu não quero falar muito alto porque as pessoas estando a dormir o silêncio é maior, parece que se ouve tudo e mais alguma coisa. Estou um bocadinho mais baixo, mas eu acho que vocês conseguem ouvir que eu estou próxima da câmara. Meus queridos seres de luz, eu vos invoco em nome do Sagrado Coração de Jesus e em nome da Santíssima Trindade que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mostrai-me para uma mensagem para câncer referente a setembro de 1 a 15. Qual o desafio ou qual a situação que pode surgir neste espaço de tempo. Em meu nome e em nome de todos nós, gratidão. Eu vou tirar inicialmente 7 lâminas deste oráculo e depois vou tirar outras lâminas, mas umas de cada 10. Câncer, por favor. Mostrem, por favor, de forma clara e precisa a situação para câncer que poderá estar a surgir para que tenha que ser resolvido na vida de câncer. Eu vou utilizar o Keeper. Meus queridos seres de luz, eu vos invoco em nome do Sagrado Coração de Jesus. Mostrem, por favor, a mensagem para câncer e qual a possível situação que podem surgir na vida de câncer referente ao setembro de 1 a 15. Lembrem-se que a situação que surgir vocês têm que enquadrar a vocês. Eu apenas comunico a mensagem que me aparece e vocês, a mensagem principal, têm que enquadrar a cada um de vocês, porque estamos todos em jornadas diferentes, em situações diferentes, em momentos diferentes da nossa vida. E eu apenas posso comunicar aquilo que sai e vocês têm que enquadrar a mensagem. Uma vez que são leituras gerais, principalmente. E são para muitas pessoas. Mais uma, por favor. A vossa primeira mensagem, e eu depois vou utilizar também o tarot. A primeira mensagem, vocês têm a carta de ocupação e a cartinha do porco, que diz, está alerta, tipo, à abareza. E aqui a ocupação pode ter a ver com questões de trabalho. Aqui podem mostrar algum tipo de... Aqui a abareza, às vezes, é a forma como a gente está tão focado a uma área da nossa vida, que nos ocupa um grande tempo, um grande espaço de tempo na nossa vida, de forma a amelhar. Aqui pode ter em questões de trabalho, sim, pode ter em questões de trabalho, mas aqui também pode ter em outro tipo de questão, em algo que vocês estão quase com uma ambição não muito positiva, porque é algo aonde vocês estão a gastar demasiada energia da vossa parte, quase que de uma forma de abareza, de ambição excessiva. E isso, às vezes, depois reflete-se no futuro como algo negativo, porque a gente perde o nosso tempo, e às vezes até perde a nossa saúde, perde o nosso lado emocional, perde o nosso lado mental, e depois chegamos à conclusão que tudo aquilo que nós fizemos no passado, através da tal ocupação, do tal esforço, do tal foco, às vezes não é o resultado que a gente tinha inicialmente. É uma carta de alerta. Vocês têm a carta do aprisionamento e os cães. E o aprisionamento é uma carta que vos pede realmente para vocês libertarem um pouco o foco ao qual vocês têm a nível de ocupação. É quase como estarem com amigos. Esta carta é como um sucesso. Libertarem-se desta ocupação, o tal consciência que vocês estão a gastar demasiada energia da vossa parte em algo que ocupa a vossa mente, o vosso tempo e a vossa emoção, que vos aprisiona em certa parte. E diz-vos que é momento de vocês terem ou passarem tempo com amigos, usufruir um pouco do vosso tempo, da vossa energia, com amizades, de forma a trazer o tal benefício físico, mental e emocional. Por isso é que está ali a carta de estar consciente sobre esta avareza, sobre esta obsessão, sobre esta ambição excessiva a qual vocês estão muito focados e muito ocupados e estão a esquecer outras áreas da vossa vida. A seguir vocês têm a carta do presente e a carta dos ratos que nos fala pode haver aqui algum tipo de aborrecimento com amigos ou família, algo surpresa. O presente aqui representa a surpresa que pode ter a ver o vocês terem surpreendidos com algum tipo de discórdia a nível de família ou amigos. Eu acho que tem a ver a discórdia com esta situação de vocês realmente estarem a focar a vossa energia, o vosso tempo, a vossa concentração em algo quase como exclusivo na vossa vida que vos aprisiona, que faz com que vocês não estejam a usufruir outras áreas da vossa vida tais como áreas a nível emocional porque têm a ver com amigos e família que é o lado emocional e o lado do divertimento, da satisfação, da liberdade de estar com alguém e trazer algum tipo de situação de paz, de contentamento, de felicidade. Daí a tal discórdia que pode surgir quase que de uma forma inesperada para vocês porque vocês podem estar nesta situação e nem se aperceberem porque às vezes a gente foca-se tanto numa situação de forma a querer trazer uma melhoria numa área da nossa vida e a gente foca-se e às vezes nem temos a noção do que estamos a deixar para trás e depois nem contamos ou nem conseguimos entender o porquê às vezes das outras pessoas não entender os nossos motivos de não entender o nosso foco inicial e faz com que haja a tal surpresa sobre a reação destas pessoas a tal discórdia com vocês. Depois a seguir vocês têm a casa o terbronal e têm a tartaruga que nos diz debagar mas é quase como se eu disseste para vocês realmente abrandar 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 porque mesmo que vocês abrandem este foco vocês têm o sucesso vocês movem-se vocês têm movimento positivo vocês têm algo equilibrado o balanço mas é preciso realmente de vocês reduzirem a vossa ocupação reduzirem para que vocês realmente se libertem um pouco libertem um pouco a vossa energia para algo não só a nível de foco objetivo plano mas sim libertem um pouco da vossa energia para vocês mesmos é quase como mostrar-se aqui trazer o equilíbrio a vocês para que vocês realmente possam usufruir com saúde com harmonia os vossos resultados sobre objetivos sobre projetos sobre esta ocupação abrandar o passo porque mesmo abrandando o passo vocês movem-se em frente terão movimento vocês têm a carta do homem maduro e a carta da maçã pode haver aqui algum tipo de tentação que te está a testar está a fazer algum tipo de teste a ti esta tentação pode ter a ver com um homem maduro com uma pessoa mais madura mas também pode-me ter a mostrar ali realmente com este objetivo com esta ocupação que é quase como se fosse um teste de tentação porque a gente quando tem aquele objetivo é algo que nos tenta obter é algo que nós temos a tentação de obter de conquistar de conseguir mas aqui também pode-me falar de alguém que possa surgir na vossa vida um homem maduro que pode trazer algum tipo de teste a nível de tentação na vossa vida a seguir vocês têm a carta da jornada e a carta da taça que vos diz vocês devem aceitar uma crítica válida validar uma crítica e esta crítica eu vou muito para aqui para a tal discórdia que pode surgir através de amigos ou famílias em relação a esta jornada que vocês estão a ter a jornada para mim eu tenho que enquadrar as cartas à mensagem que surge para mim esta jornada é tal jornada o tal espaço de tempo longo porque a jornada fala-nos em certa distância de tempo a qual vocês estão focados e estão ocupados em conquistar ou em obter algo e este foco ou esta jornada longa é quase como se fosse para vocês neste momento já quase como um aprisionamento porque é algo em qual vocês não têm liberdade e isto até pode ser de uma forma inconsciente como ainda agora falei é como se não vos desse ou vocês nem conseguissem encontrar outras formas de forma consciente claro de obter o sucesso através do foco o foco é importantíssimo agora quando a gente traz e vive quase 24 horas para aquele objetivo para aquele foco é negativo porque nós esquecemos todo o resto que existe ao nosso redor e aqui realmente diz-nos para vocês aceitarem a crítica a tal discórdia porque é uma crítica construtiva e não uma crítica destrutiva a seguir vocês têm a lâmina a criança e o trabalho árduo o trabalho árduo aqui mostra-me realmente o vosso esforço o vosso trabalho árduo para conquistar algo novo porque a criança fala-nos em iniciar algo novo em coisas novas mostrem-me por favor um pouco mais sobre esta ocupação e o estar atento à ganância vocês têm a carta da família aqui pode-me realmente mostrar vocês estarem a ocupar o vosso tempo a vossa mente neste objetivo de forma a trazer-me é quase como se quisessem trazer algo de estabilidade emocional e familiar à vossa família porque esta carta fala do sentir-se emocionalmente seguro o amor à família que é importante para vocês e às vezes a gente tenta dar o nosso melhor realmente para trazer esta segurança emocional e pelo amor às vezes à família às vezes a gente sacrifica-se muito para obter esta segurança emocional e este bem-estar por causa do amor que se tem à família ou às questões de família são as pessoas que estão mais próximas de nós e realmente a gente foca-se e esquece-se de nós e eu acho que vocês aqui não é em questão à família mas vocês estarem a esquecer-se de vocês mesmos e daí o tal aprisionamento de vocês estarem tão focados ou focadas em trazer algum tipo de segurança emocional e bem-estar familiar ou às pessoas que estão próximas de vocês que vocês estão quase como encarceradas ou encarcerados neste objetivo e isso faz com que vocês estejam a deixar-se a deixar de cuidar de vocês mesmos mostrem por favor o encarceramento e os amigos de estarem com amigos vocês têm a celebração a alegria e o divertimento estão a ver que vocês têm que passar tempo com amigos para vocês se libertarem um pouco desta prisão cuidarem de vocês cuidarem de vocês é a vossa mensagem o vosso maior desafio cuidarem de vocês porque vocês estão há muito tempo a cuidar dos outros e a cuidar da área familiar mas a cuidar e a esquecer-se de vocês e isto no futuro trará não só a tal discórdia a nível de amor a nível de família e a nível de amigos mas também o tal prejudicar a vocês a nível da vossa saúde a nível da vossa mente e a nível da vossa o lado emocional é como se tivesse depois o efeito contrário à vossa dedicação àquilo que vocês querem conquistar a nível da tal discórdia vocês têm a carta do tubarão e diz-vos ter atenção a outra outra carta que diz ter atenção ou ter em conta que vocês poderão ter algum tipo de perda material perda material ter atenção esta perda material pode ter a ver com questões financeiras sim podem ter a ver com questões financeiras mas também já tem a ver aqui com questões financeiras seja a nível da discórdia família ou amigos derivado ao foco que vocês estão a colocar em uma área da vossa vida e estão a esquecer o vosso lado pessoal o vosso lado pessoal faz e aqui é outra carta de aviso tomar conta ou ter atenção porque pode existir aqui algum tipo de perda material ou de estabilidade material mas aqui juntamente com a discórdia pode ter a ver com a tal necessidade não é a perda material de perderem dinheiro mas a necessidade de realmente reduzirem o vosso passo pode fazer com que vocês não tenham tanto lucro se forem áreas de trabalho porque a gente se reduz o nosso trabalho a nível de se reduz o nosso tempo de trabalho muitas das vezes também significa reduzir um pouco os nossos ganhos porque quanto mais a gente trabalha é consequência do nosso tempo também trazer mais dinheiro mas aqui é quase como se fosse um benefício este perder com o tal abrandar o passo pode realmente significar uma entrada menor sobre o benefício desta ocupação mas traz o benefício a nível de amor de família e amigos mostrem mostrem por favor a corte a corte tem a ver com o trazer justiça e equilíbrio vocês têm a carta da porta que nos fala oportunidades que estão à vossa espera o tal abrandar passo não quer dizer que vocês percam oportunidades mas sim que se movam oportunidades de uma forma mais equilibrada uma uma forma balanceada entre a vossa oportunidade o vosso objetivo e a área emocional vocês terão movimento na mesma vocês movimentar-se a nível destas oportunidades a nível deste objetivo mas é como eu digo há que equilibrar o lado objetivo e o lado pessoal na vossa vida é o vosso maior desafio para o mês de setembro este homem maduro a tal tentação que pode trazer algum teste para vocês vocês têm a carta do touro que nos diz não te deixes ir abaixo de acordo com a oposição mostra força e atitude aqui e se há algum tipo de tentação e eu já disse que este homem maduro pode ser a tal tentação a nível do vosso objetivo do vosso plano se for algum tipo de pessoa que traga aqui algum teste à vossa vida vocês não devem retroceder perante a oposição perante o obstáculo mas sim mostrar força e atitude força e atitude a jornada e a taça a tal deveriam aceitar a crítica vocês têm a carta do barril e depois diz vocês podem sentir que há algum tipo de problema na vossa vida talvez a nível de amor dinheiro ou objetivos e esta tem a ver a crítica a tal jornada que ainda agora falei da ocupação que nos fala realmente que vocês até podem a tal crítica pode fazer com que vocês sintam realmente faça-vos pensar faça-vos pensar qual é o problema em relação a esta discórdia que pode ter a ver realmente envolver o vosso lado emocional como ainda agora falei o vosso lado monetário e os vossos objetivos esta crítica é uma crítica construtiva é alguém que traz uma discórdia da forma como vocês ocupam ou mantêm-se ocupados perante um objetivo e estão a esquecer o vosso lado pessoal a criança e o trabalho árduo vocês têm a carta da bengala e fala-nos da vossa saúde e eu ainda agora falei isto no início da vossa mensagem prestem atenção à vossa saúde porque a gente quando se dedica demais em uma área da nossa vida nós esquecemos automaticamente de nós quando nós dedicamos o nosso tempo o nosso esforço o nosso corpo o nosso físico e o nosso mental a um objetivo e esquecemos o nosso lado emocional os resultados físicos bem e no futuro no momento a gente até pode nem sentir porque estamos tão concentrados tão focados tão naquele objetivo de ambição de da tal avareza do querer manter algo que só depois mais tarde e às vezes é tarde demais é que reconhecemos os efeitos contrários do tal aprisionamento vamos ver o que nos diz com o tarot o vosso maior desafio aqui é equilibrar objetivos pessoais com objetivos pessoais isto é objetivos de planos seja de que área da vossa vida for com a área pessoal daí esta carta dizer amor dinheiro ou objetivos há que equilibrar estas três áreas da vossa vida mostrem por favor que esta ocupação e o estar atento a ambição à avareza que pode trazer realmente mais prejuízo no futuro do que benefício dois de espadas vocês têm que fazer a tal decisão a decisão equilibrar esta situação mais uma a decisão e o iorofante a nível de objetivos a nível de parcerias a nível de aqui o iorofante o iorofante não este não é o iorofante desculpem este é que é alemão é o imperador é o imperador vocês realmente é como se tivessem líderes este é o imperador vocês é como se tivessem líderes e vocês estão e o imperador quando no lado negativo é alguém muito focado e quando está focado em algo torna-se quase como um tirano porque é quase a tal obsessão a tal obsessão e vocês têm que equilibrar esta energia de líder de liderança para trazer aqui realmente o objetivo se vocês repararem aqui ela tem o caminho ao coração e o caminho à matéria isto é um diamante que está aqui e é como se vocês tenham que realmente fazer a decisão o que vocês querem dar mais valor manterem-se no caminho material que é onde vocês estão ou trazer o equilíbrio emocional porque vocês têm que equilibrar a vossa a vossa energia a entrega olhem porque no final vocês vão acabar por ficar doentes quatro de espadas e já tinha aqui o prestar atenção à saúde nós temos por favor o aprisionamento vocês têm as de espadas e a torre há que trazer mudanças gente a torre estava invertida eu virei mas a torre saiu invertida há que ver as coisas de uma forma clara há que trazer cortes necessários em algo que é sistemático padronizado há que fazer mudanças há que fazer mudanças para que vocês realmente saiam deste aprisionamento para que vocês comecem a trazer mais contacto no vosso lado pessoal amigos ou família trazendo celebrações divertimento e alegria mostrem por favor o que é esta surpresa esta discórdia vocês têm o cavaleiro de copas que mais por favor cavaleiro de copas agora é que está aqui o iorofante e o rei de copas que vamos representar a vocês como elemento aqua há aqui a nível realmente de discórdia seja de amigos seja a nível familiar que pode fazer com que vocês tenham que reduzir um pouco o vosso passo daí você às vezes ter a tal sensação que ao reduzir poderão ter algum tipo de perda material mas é quase como se fosse realmente a proposta estas pessoas estes amigos ou este lado familiar traz a proposta realmente de trazer aqui a esperança a harmonia o trabalho a equipa o equilibrar a nível do compromisso é quase como se houvesse aqui a tentativa realmente de trazer um compromisso a nível de equilíbrio a nível de emoção a nível de trazer às vezes uma oportunidade às vezes este chamado de atenção que eu ainda agora disse aqui esta crítica não é para vos prejudicar mas sim para vos chamar à razão que também é necessário o lado emocional e cuidar cuidar dos vínculos dos laços existentes na vossa vida dar um pouco de valorização ao lado emocional e não tanto ou é daí eu dizer é o equilibrar amor dinheiro e objetivos para que vocês realmente tragam equilíbrio aos vossos relacionamentos sejam de amigos sejam de família quatro de bastos mostem-me por favor de este reduzir o passo mas movimentar-se às novas oportunidades que se estão à vossa espera mas é que é quase muito certo há novas oportunidades à vossa espera mas vocês não precisam de ir a correr como a lebre de forma lenta e vocês obterão da mesma forma o resultado que vocês querem mas de uma forma mais equilibrada olhem cavaleiro de ouros seis de espadas e o cinco de copas este cinco de copas e este seis de espadas falam-nos realmente de trazer mudanças de trazer mudanças e eu já vos tinha dito aqui que vocês as principais mudanças que vocês têm que fazer têm a ver com este aprisionamento em relação ao objetivo ao qual vocês estão à ocupação que vocês estão que porque você está a fazer esquecer o vosso lado pessoal e aqui realmente esta mudança pode causar um pouco de tristeza ou de dúvida ou de insegurança porque pode afetar um pouco os vossos ganhos ou vocês têm essa noção a nível da vossa mente que podem ao abdicar de uma coisa vão perder outra automaticamente a gente quando abdica de uma coisa automaticamente a gente tem sempre uma perda de outro lado se a gente abdica uma coisa tem o ganho de um lado e vice-versa e aqui realmente eu acho que vocês têm um pouco do medo da mudança do medo de reduzirem o vosso passo de reduzirem o vosso objetivo e de perderem oportunidades e de perderem oportunidades o que é certo é que a espiritualidade vos diz que não vão perder oportunidades mesmo que vocês reduzam o vosso passo o vosso foco a oportunidade estará à vossa espera mas de uma forma muito mais equilibrada muito mais harmoniosa e muito mais justa para com vocês e para com as pessoas que fazem parte da vossa vida olhem a Imperatriz o novo início estabilidade prosperidade fertilidade a tal nova porta que está à vossa espera mas que vocês como eu digo não precisam de ir a correr como malucos e depois chegar ao objetivo sozinhos ou sozinhas mostrem por favor que este homem maduro vocês têm a carta do novo de bastos a proteção e o mundo há aqui realmente algum tipo de nova energia que pode entrar na vossa vida ou surgir na vossa vida quase como uma tentação à qual vocês devem manterem-se fortes e firmes porque esta pessoa traz um teste a nível de tentação a vocês daí a tal necessidade de vocês se protegerem o novo de bastos fala em proteger porque pode haver aqui a entrada de alguém mais velho que vocês com mais idade que vocês daí a carta do homem maduro e o mundo fala exatamente disso pessoas com mais idade diferenças de idade pessoas com culturas diferentes pessoas às vezes com atitudes e pensamentos diferentes que podem realmente tentar entrar na vossa vida mas é como algo a nível de tentação como um teste como um teste a qual vocês devem realmente tentar procurar proteger-se através de buscar informação ou de estarem atentos mas principalmente em manterem-se fortes e mostrar fortaleza e atitude mostrem por favor a jornada ou aceitar a tal crítica em relação a algo da vossa vida algum problema da vossa vida vocês têm aqui o louco e o as de copas e o as de copas e o fundo do deck dois de copas esta crítica eu disse-vos que não é destrutiva é uma crítica construtiva de forma realmente a que vocês é quase como se voltassem a ter um novo início dentro dos próprios o novo início mas é um reset de como vocês estão a atuar na vossa vida em relação a esta ocupação e faz com que vocês realmente comecem algo novo tragam uma maior compreensão em relação ao problema que está a surgir ou que poderá surgir na vossa vida para que vocês tragam o tal equilíbrio esta crítica é para que vocês tragam é uma chamada de atenção para que vocês tragam uma nova atitude uma nova forma de agir e uma forma de interagir com as pessoas que fazem parte do vosso ciclo de vida ao vosso redor de forma a que vocês tragam um início novo o lado emocional recuperem principalmente o vosso lado emocional o vosso lado pessoal mostrem por favor o trabalho árduo e o prestar atenção à vossa saúde porque há algo aqui que vocês tentam conquistar algo novo vocês tentam conquistar com muito trabalho árduo e vocês devem prestar atenção à vossa saúde vocês têm a carta do rei de bastos e a lua que nos fala realmente aqui vejam fundo de conflitos é quase como se vocês o rei de bastos fala muito da obsessão daquela atitude de obsessão de querer por querer conquistar algo fala do temperamento daí eu dizia que é a obsessão realmente à qual vocês estão a colocar muito trabalho árduo estão a esquecer o vosso lado pessoal estão a esquecer a vossa saúde para obter uma conquista à qual é quase como se mostrasse aqui o tal o que depois poderá trazer o resultado final porque a lua fala do que está oculto fala daquilo que vocês não conseguem ver e é quase como se vocês mostrasse aqui realmente vocês estão a focar-se tanto a nível de trabalho a nível de temperamento a nível de querer por querer algo às vezes por orgulho por querer trazer esta conquista de algo novo ou iniciar algo novo na vossa vida que vocês não estão a ter a consciência de quanto isto será caro a nível de custo de saúde custo a nível de saúde isto é vocês depois têm a paga a nível da vossa saúde e a nível dos conflitos e afastamento a nível de família e amigos este é o custo a pagar para este trabalho árduo a qual vocês estão focados e tentados e quase como obstinados a conseguir e a conquistar este é o vosso maior desafio equilibrar objetivos objetivos pessoais objetivos pessoais com a vossa vida pessoal vínculos família e amigos equilibrar reduzir a vossa entrega reduzir um pouco o vosso esforço porque não é por vocês reduzirem que vocês não vão alcançar a oportunidade a oportunidade está lá à vossa espera mas é quase como se mostrasse este reduzir fará com que vocês conquistem ou tenham a recompensa nas duas áreas a nível do objetivo pessoal e a nível do vosso lado pessoal amor família e amigos meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês a vossa situação lembrem-se que esta situação pode ser mais para a frente a nível de tempo divino o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada